E aí meu fera, vamos fazer a sétima questão do nosso material, com a questão de Medicina 2018 2, sétima questão de cinética química, assunto, expressão e cálculo de velocidade, ele fala o seguinte, a reação x mais 2y vai formar um produto, apresenta a lei da velocidade da reação, observe que nessa lei da velocidade dessa reação aqui, não aparece, aumenta, muito bem, não aparece o y, se não aparece o y, quer dizer que ele é de ordem zero, o y não influencia na velocidade da reação, aí ele fala o seguinte aqui, se a concentração de x for mantida constante e a concentração de y triplicar, y pode aumentar 1 bilhão de vezes, que não vai adiantar porque ele não influencia na velocidade da reação, a velocidade da reação fica multiplicada por um fator igual a quanto? Bem, com o Sandrão, vamos fazer essa questão, olha só, se a velocidade é k vezes a concentração de x ao quadrado, eu vou chamar como eu falei aquele lance de instante, instante 1, certo? Beleza? Ok. Bem, se eu disser aqui, se x é a manter constante, vamos supor que a concentração de x seja 1, 1 mol por litro, não interessa, tá? E daqui a pouco, vamos explicar de maneira bem simples para você entender o que ele fala. Ele está dizendo que é mantida constante. Se daqui a pouco, eu não vou variar a velocidade, não vou variar a concentração de cá. Não vou botar nem 1 para não ficar tão na cara, vou botar 5, vou botar aqui 5. Se a concentração desse cara é 5 mols por litro, certo? A expressão não muda, é x ao quadrado. E se daqui a pouco, partindo daquele raciocínio das questões anteriores, ele continuar sendo 5 mols por litro, olha só, a velocidade aqui vai ser 5 ao quadrado, vai dar 25, né? 25k. E a velocidade aqui também vai ser 25k, vezes a constante. Daqui para cá, meu fera. Daqui, bora rapaz. Daqui para cá. O que é que aconteceu com essa velocidade? Nada. Continuou constante. Ou seja, se ela continuou constante, eu multipliquei isso aqui pelo fator igual a 1. Então, letra C. fácilzinho, né? Vocês vão lá que mandam mais umas 10 dessa aí. Até minha avó, sendo alfabeta, com mal de Alzheimer, fazer uma questão dessa. Ah, não, eu quero essa questão, seu Deus. Não tem como você errar, meu filho. Pouca questão fácil. Não tem como você errar, meu filho. E aí,